No dia 6 de julho de 1975, nascia aquele que mais tarde ficaria conhecido como 50 Cent. Nascido Kurt Jackson, ele cresceu no sul da Jamaica, uma área dentro do Queens que é um dos bairros mais importantes da cidade de Nova York. O Queens é um bairro difícil, atormentado pela violência de gangues e é também o berço de muitos rappers, que inclusive vieram até mesmo antes de 50 Cent, incluindo LL Cool J. Sua mãe tinha apenas 15 anos quando ele nasceu, ela acabou entrando para o mundo do tráfico. E isso fez com que ele se acostumasse com o crime desde os primeiros passos. Então é dessa história que iremos falar no Linha do Tempo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem um Linha do Tempo sobre 50 Cent, que é um quadro que eu já queria estar fazendo aqui há algum tempo, mas dá um trabalhinho aí pra gente fazer. Então eu espero que vocês venham pesado no like e também nos comentários. Comenta o que você quiser. Comenta, por exemplo, reagindo a algo que você descobriu aqui que você ainda não sabia. Ou então comenta pedindo algum tipo de tema que você quer ver por aqui. Não importa o que, mas comenta pra ajudar o engajamento lá em cima, beleza? Então hoje eu tô com o Diego Black por trás das câmeras e é ele quem vai me dar a meta de likes pro vídeo de hoje. A meta de like que hoje eu quero 13.983. 13.983. E hoje a gente vai falar então sobre o 50 Cent e a gente vai começar falando do ano zero ali da história dele, que é o ano de 1975, quando ele então nasce lá no Queens e começa a sua história, né? No início ali da vida dele a gente não tem muitas informações de como ele viveu, mas dá pra ter uma ideia. Nessa época aqui o Queens era bem violento. De 75, final dos anos 70, até mais ou menos o início dos anos 80, né? Era um bairro que tinha bastante venda de drogas, por isso tinha facções, gangues literalmente pelas ruas. Troca de tiros frequente com policiais, por exemplo. Além da presença de muitas pessoas morando na rua. Tanto é que no início dos anos 80 a gente tem ali pelo Queens uns acampamentos pra moradores de ruas que são instalados literalmente no meio do bairro, né? Então o 50 Cent, naquela época que era chamada ainda de Curtis, né? Ou então de Jackson, vivia ali nesses arredores e com a mãe dele inclusive estando envolvida no tráfico de drogas. Então ele tava literalmente imerso ali no meio do crime, né? Então em 83 ele perde a mãe dele precocemente. A mãe dele que tinha o nome de Sabrina foi morta misteriosamente, né? Na época um homem foi até a casa dela, utilizou de um pano com algum tipo de substância pra poder apagar ela e depois ligou o gás dentro da casa, né? Deixando o local pronto pra que rolasse um incêndio e foi assim que a mãe dele faleceu. Até hoje não se sabe quem foi o homem que fez isso. No filme baseado na vida dele, ele sabe exatamente quem foi, né? O cara que fez. Esse cara que aparece lá aqui no final, ele derrota e tudo mais, eu acredito que seja uma leitura do que ele queria que tivesse acontecido. Ele tem encontrado o cara que fez aquilo com a mãe dele e conseguido vingar ela pouco antes de fazer sucesso. Então nessa época, como consequência da morte da mãe dele, que é um dos principais fatos na vida dele, ele vai morar com o avô e com a avó. Então agora a gente vai pra 84 falar sobre o surgimento do crack, porque o crack surge ali em Los Angeles, Nova York e Miami. Ou seja, o Queens, que era um bairro dentro de Nova York, era um dos principais locais no início das vendas dessa droga, né? Então o Vincent viu isso de perto. Em 86 ele passou a treinar boxe, na época era o desejo dele, ele queria seguir uma carreira dentro do boxe, mas não demorou muito pra ele abandonar essa ideia, até por falta também de oportunidades. Nessa época aqui, um cara que provavelmente era um ídolo dele, era o Michael Spinks, que tinha participado da Olimpíada de 76 e tinha sido campeão mundial nos meios pesados. Em 85 foi campeão mundial dos pesos pesados. Então ele foi o primeiro cara a ser campeão das duas categorias. Era um cara negro que era uma referência pro 50 Cent e que tava dentro do esporte que ele curtia. E em 88, ali o 50 Cent conseguiu ver esse cara ser derrotado na primeira luta que ele foi derrotado por um cara chamado Mike Tyson, que assim como o 50 Cent vinha de Nova York e lutava a boxe. Então em 88, ele entra pro tráfico aos 12 anos, começando a vender o crack que a gente falou que recentemente tinha surgido. Em 92, ele teria comprado então sua primeira arma aos 16 anos. O 50 Cent comprou ali a sua primeira arma, que foi um 3-8 por 800 dólares. O motivo foi a morte de um dos amigos dele, que trabalhava junto com ele vendendo ali crack pelas ruas, que chamava Red. Então em 93, um ano depois de ele comprar a arma, ele já testou ela pela primeira vez e atirou pela primeira vez em alguém, né? Ainda com 16 anos. Ele tava indo encontrar uma garota numa avenida, quando alguns caras pararam pra tentar roubar ele. E então o 50 Cent reagiu e atirou nos caras. Em 1994, quando ele completa 18 anos, o 50 Cent é preso. Ele tenta, inclusive, comprar drogas com o cara, em um momento, e esse cara era um policial disfarçado, e em outro momento ele vende pra um cara que tava disfarçado. Então, tipo, ele tem azar duas vezes, tipo, dos dois lados. Então ele pega uma prisão de seis meses, e nessa época ele foi pra uma prisão que tinha acabado de surgir nos Estados Unidos. Em 91 surge uma prisão que é a prisão de choque. Qual que é a ideia da prisão de choque? Pegar pessoas de até 35 anos, na época, certo? E que tinham a primeira passagem na cadeia. Ou seja, era a primeira passagem dele pela prisão. Ele tinha menos de 35 anos. E ele também não tinha cometido nenhum crime hediondo. Não tinha, tipo, matado ninguém nem nada do tipo. Ele tava vendendo algo proibido. Então, a ideia é que ele ficasse ali de seis meses a dois anos nesse local, com uma rotina totalmente rigorosa. Então, durante seis meses ali, quando ele fez 18 anos, ele viveu como se fosse num quartel. Ele acordava de manhã, ele tinha que malhar, ele tinha que estudar, ele tinha que trabalhar. E tudo isso ajudou ele, inclusive, a sair um pouco lá da vida de rua dele, que tava normalizado demais. Ele tava desde pequeno, desde os 12 anos fazendo isso. Já faziam seis anos que ele tava trabalhando na rua, vendendo crack. Então, imagina. Então, na época, quando ele foi pra cadeia, ele aproveitou pra se batizar. Ele se batizou com o nome de 50 Cent, em homenagem a um bandido que era do bairro do Bronx, que também fica em Nova York, que era o Kelvin Martin. Esse Kelvin Martin tinha o apelido de 50 Cent e era muito conhecido ali na cidade. Na época, ele ganhou o apelido de 50 Cent porque ele tava disposto a roubar qualquer tipo de quantia, e não importava de quem, se fosse do mais rico ou do mais pobre. Então, além disso também, ele tinha uma altura bem baixa, o cara não era muito alto. E por conta disso, os caras chamavam de 50 Cent. E aí, o 50 Cent curtiu e falou, agora vai ser meu nome também. Em 1995, ele começa o namoro com a Shaniqua Jackson, que foi depois a mãe do filho dele, do primeiro filho dele, né? Em 1996, ele é pai, então, pela primeira vez. No dia 3 de outubro de 1996, nascia ali o Marquise Jackson, que depois virou até um rival do 50 Cent. Hoje, a gente pode dizer que é um dos maiores inimigos dele. Olha que doideira. Então, nessa época, pra poder sustentar o filho dele, ele decidiu que ele tinha que mudar de vida. Ele tinha que parar de vender droga nas ruas, porque, em algum momento, ele ia acabar morrendo. Assim como um amigo dele, o Red, ou assim como outros que ele viu perdendo a vida dessa forma, né? Então, em 1997, ele assina com o J Master Jay, que era um dos principais símbolos do rap naquela época, do Run, do MC, né? E que tinha uma gravadora pra assinar com novos artistas. Então, o 50 Cent foi até ele, começou a aprender a fazer rap, literalmente a aprender. Ele não sabia ainda, por exemplo, encaixar uma rima dentro do beat, o que é um dos primeiros passos dentro do rap, né? Então, quem ensinou isso pra ele foi o Jay. Só que, não saía muito disso. Não tinha uma produção oficial, não tinha um álbum, algo do tipo assim, e isso, aos poucos, foi prejudicando essa parceria que poderia ter sido ainda maior, né? Então, em 1998, ele tem o lançamento da sua primeira música oficial, que é a música React, com um grupo chamado Onix, né? Num álbum chamado Shutting Down, que foi lançado em 1998. E, na época, foi a primeira aparição do 50 Cent, literalmente, em uma música. Já em 1999, ele, junto com o Jay, assinaram com a Columbia Records, né? Pra ter uma carreira dele. E, na época, ele tinha que receber um valor de 65 mil dólares. Não é um valor significativo, né? Só o 50 Cent, obviamente. Mas, nessa época aqui, vai lembrar que ele tava com um filho e tava tentando parar com essa vida errada. Parar ali com a vida do crime. Então, ele precisava de dinheiro, né? Só que, lá no contrato, dizia quanto que ele ia receber. Então, o Jay recebeu 50 mil, dos 65 mil. Os advogados ficaram com um resto e o 50 Cent não ganhou nem um real. Então, obviamente, ele tava puto da vida. A Columbia, que assinou com ele também, não tinha muito projeto pra ele. Ou seja, tinham assinado com o cara, tinham dado uma grana, esperavam que ele fizesse alguma coisa com essa grana. A grana não foi pra mão dele. Então, ele não fez nada. Ele não podia fazer nada. Não foi por isso mesmo. Exatamente. E na época, tinha uma tática dos caras que eram fitas mistas. O que você ia fazer? Tipo, tinha o Jay-Z que tava estourado. Então, eu pegava o Jay-Z, fazia uma fita do Jay-Z com músicas dele e também com músicas minhas no meio. Então, eu distribuía pelas ruas, a galera ia ouvir as músicas do Jay-Z e eu ouvia a minha música junto. Imagina, uma música mola e a Tori tocando. Os caras falavam, o Jay-Z cantou essa música? É, uma boa estratégia. Então, ele decidiu gravar uma música chamada How to Rob. A música foi uma tentativa explícita antes de chamar a atenção da Columbia. E na época, ele conseguiu chamar a atenção definitivamente. Bom, em 2000, vem um dos principais capítulos da vida dele onde ele leva os nove tiros. No dia 24 de maio de 2000, enquanto estava sentado no carro de um amigo em frente à casa de sua avó, outro carro parou próximo a 50 Cent e o motorista então disparou nove vezes contra ele. Os pais acertaram sua mão, braço, quadril, ambas as pernas, peito e bochecha. Seu ferimento no rosto lhe rendeu uma língua inchada, a perda de um dente siso e uma voz levemente arrastada. Com seu amigo ferido na mão, eles foram levados ao hospital, onde Curtis passou cerca de 13 dias. Então, esse ataque aqui que foi retratado no filme dele, que ficou tão famoso, que também aparece em Man e Man, que é uma das principais músicas dele, né? É folclórico esse ataque aqui, né? Provavelmente foi feito, até o suficiente depois que confirmou isso, né? Por um cara chamado Derry Brown. Esse cara era um amigo íntimo e guarda-coça, ele era uma espécie de segurança de eventos especiais pro Mike Tyson. Então, olha que doideira, né? A gente falou que ele assistiu o Mike Tyson lá, que era um ídolo dele. Depois, um cara que era segurança do Mike Tyson foi e fez o ataque contra o Fifty Cent. E esse cara que fez esse ataque três semanas depois também sofreu um ataque, mas ele não conseguiu sobreviver. Então, o cara pagou com a vida logo em seguida. Obviamente, não tem uma confirmação de que tem uma ligação direta com o Fifty Cent, mas dá de se imaginar, né? E olha só que doideira, na época, ele tava com um problema na dicção, tava com um problema na voz por conta da língua inchada, do dente que ele tinha perdido, porque ele não tinha grana pra recuperar tudo isso. E é mó doido que no filme, quando retrata essa parte, eu acho que ele se afasta, né? Os amigos dele começam a zoar ele também, né? E daí ele fica com a boca mal inchada e ele fala, ah, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer as músicas porque eu preciso de grana. Aí ele vai tentar cantar e ele morde as línguas às vezes. Pô, mano, dá uma dor do caramba só de ver, tá ligado? E aí, nessa época, a Columbia, que tinha assinado com ele, falou, pô, vamos ter que rasgar esse contrato contigo porque a gente não tem interesse nenhum de todo jeito, tentando conseguir a aprovação. O mais doido é que antes disso, ele não conseguia um local pra gravar música. Depois disso, ele ganhou fama nas ruas. Ele não tinha fama como rapper, mas nas ruas ele tava muito famoso. Então, muito estúdio serviu pra ele. E ele começou a fazer música igual doido. Tem mais música dele nessa época que até ele estourar do que depois que ele estourou. E em 2002, ele acaba conhecendo o Eminem que muda a vida dele, né? 500 escreveu ali o Wankster, que foi uma música bem importante. E nessa música tem uma batida de festa, animada, mas ao mesmo tempo, ele fala de crime e ele ataca o Jarul, que já era um rival dele. E isso chamou a atenção de muita gente que viu ali e falou opa, isso daqui é a evolução do Gangsta Raps, pá. Porque aqui a gente tá vendo surgir uma mistura do que era o Blin Blin, que era chamado, que era um rap mais de festa e tudo mais, com o Gangsta Raps que a gente via lá do Tupac. Então a gente tá vendo aqui uma espécie de Gangsta Raps comercial, entendeu? Na época, o 50 Cent entregou a Wankster, que era uma música, junto com outras músicas pra um cara chamado Paul Rosenberg. Esse cara era empresário do maior rapper daquele momento, ou o mais famoso, que era o Eminem. E ele entregou então uma fita ali pro Eminem, junto com várias outras, provavelmente. O Eminem ouviu ali a voz do 50 Cent e falou, cara, eu quero que você chame esse cara agora pra Los Angeles. Então eles colocaram o 50 Cent no avião, levaram pra lá. Ele, nessa época, ainda não tinha grana, não tinha porra nenhuma. Do nada, ele tava indo conhecer o Eminem. Que hoje a gente olha e fala assim, foda-se, né? É o Vicente. Só que, né, na época, cara, ele tava tipo, meu Deus, tô indo ver o Eminem. Mano, sabe o que é mais doido pra mim? Que depois que eu cresci e eu comecei a pesquisar sobre isso, que eu descobri que o Eminem que descobriu o 50 Cent. Porque na minha cabeça era muito que o 50 Cent tinha descoberto o Eminem. E tipo, por conta disso também, o 50 Cent várias vezes elogiu o Eminem e coloca nele entre os maiores de todos os tempos, se não o maior. O 50 Cent fala que na opinião dele é o maior, né? Que é até uma opinião que muita gente considera polêmica. Então, em junho de 2002, o 50 Cent assinou por um milhão de dólares e foi o primeiro rapper da gravadora do Eminem, que era a Sherry Records. E na época, o Eminem com parte da promoção que tava dando pro 50 Cent, tipo, botou ele pra gravar a música, logo, vamos gravar a música, vamos lançar um álbum, e também colocou três músicas que ele já tinha lançado no filme dele, o 8 Mile, que inclusive ganhou um Oscar. Tanto é que a própria One, que foi a música que o Eminem ouviu pela primeira vez, o 50 Cent, tava dentro do filme 8 Mile. Então, em 2003, o 50 Cent lança seu álbum de estreia e o Eminem produz boa parte das músicas. Outra parte foi produzida também por Dr. Dre. Então, a gente tá falando de Dr. Dre o Messi, né? Quando ele começou, quem ajudou ele foi o Ronaldinho. Então, tipo, é muito pico o negócio. Tanto é, cara, que em poucos dias, logo na estreia dele, em quatro dias, ele vendeu um milhão de cópias. Nessa época aqui, ele se tornou o primeiro lugar da Billboard. A gente tá falando de um milhão de cópias, tá, gente? Não é um milhão de views, é um milhão de CDs físicos que as pessoas saíram de casa, foram até lojas, pagaram lá um valor que não era tão barato assim, pagavam esse valor e levavam um CD pra casa pra poder ouvir repetidamente. Então, isso aqui tocou, sei lá, 10, 20, 30, 40 milhões de vezes em uma semana. E no final do ano de 2003, ele tinha vendido 6 milhões e meio de cópias, cara. Então, foi o CD mais vendido do ano e foi o ano de estreia dele. E só pra você ter uma ideia, isso foi um recorde. Foi a melhor estreia de um artista por qualquer gravador, de qualquer época, de qualquer gênero. Então, o 50 Cent mudou totalmente de vida. Tinha um milhão de dólares já na conta, né? Tava fazendo show, já tava fazendo uma boa grana, certo? Fez esse álbum aqui que foi histórico, ganhou muita grana e foi indicado a 5 Grammys. Vai na porta. Como ele ganhou muita grana, ele aproveitou pra comprar uma mansão pra ele. E de quem que ele comprou uma mansão? Comprou uma mansão do Mike Tyson por 4 milhões de dólares. Então, olha como o mundo dá a volta, né? Tipo, ele assistiu o Mike Tyson no box, depois ele foi alvo de tiros de um cara que trabalhava com o Mike Tyson e depois ele comprou uma casa do Mike Tyson. Pô, será que o Mike Tyson nunca falou com ele? Cara, eu acho que já deve ter conversado sobre isso, né? Porque, mano, os americanos lá, eles devem ter uma hora ou outra se encontrado em algum evento. Não, os caras se encontraram. Em algum momento eles já se encontraram. Pô, e esses rolês aí que a gente teve esporadicamente, digamos assim, né? Pô, eu quase te matei, né? É. Tem um amigo meu que quase te matou. Ainda em 2003, no final do ano, ele ganhou sua própria gravadora e criou a D-Unit. Cara, a D-Unit, inclusive, lançou um álbum nessa época aqui, no mesmo ano, que vendeu 5 milhões de cópia, tá? Pô, tem muito tempo. Então, a gente tá falando de 6 milhões e meio dele, mais 5 milhões do grupo dele. Cara, tava muito estourado, velho. Em 2004, ele veio pro Brasil, então, e com esse sucesso todo, ele vai pro Rio Rap Festival e pro Quimera Music, que foi um evento que rolou no Pacaembu. Na época, ele cantou Inda Club e também P.I.P., cara, que eram, basicamente, as músicas mais tocadas do ano. E o mais doido é que, na época, quando ele passou pelo Brasil, ele falou que a melhor coisa que tinha no país era a verdinha. Olha só, mano. Ele não gostou nem da praia, não gostou do carnaval. Não, eu vi uma matéria da Folha de São Paulo de 2004, da época, e olha que doideira como é que o pensamento vai mudando, né? A Folha de São Paulo tava questionando por que que ele não falou que a melhor coisa do Brasil era a mulher? Como assim? Como é que não falou que a mulher, pô? Todo mundo sabe que a mulher brasileira é a melhor de todas, né? Tá ligado. Em 2005, então, ele lançou outro álbum, seu segundo álbum, The Massacre, né? Onde tem clássico como o Quente Shopping, né? Só isso. Então... Narota de presunto. E aí, ele vendeu 1 milhão e 100 mil cópias em quatro dias, quebrando o próprio recorde de vendas, cara. Ele teve, inclusive, seis milhões de cópias vendidas naquele ano e foi o segundo artista mais escutado também de todo o ano, com três das cinco músicas mais tocadas. Foi um grande ano pra ele também, né? Em 2006, ele começa uma outra carreira bem importante pra ele, que inclusive hoje ele tem um foco até maior, que é a carreira de ator. Em 2005, ele já tinha participado de um filme que era o filme da própria vida dele, né? Que é Fique Rico, Morra Tentando. Mas em 2006, ele é chamado pela primeira vez pra um filme de outra pessoa, que é A Volta dos Bravos, que inclusive tem participação também do Samuel L. Jackson. Em 2007, ele lançou um álbum chamado Kurtz. Na época, todo mundo queria ouvir o novo álbum dele, o primeiro tinha seu sucesso, o segundo também, o cara era o cara do momento, né? E ele ia não ser quem lançar o álbum no dia 11 de setembro de 2007. Tinha um outro cara surgindo também muito polêmico e que tava revolucionando a música, que era o Kanye West. E ele fez o seguinte, vou lançar o álbum no mesmo dia que o Fifty Cent, que é o maior hoje da música. Então, imagina, né? Todo mundo falou, pô, o cara tá provocando o Fifty Cent. Isso chegou no ouvido do Fifty Cent e falou, então vamos ver quem é que vai fazer mais vendas. era uma aposta e quem perdesse nessa competição de vendas ia ter que parar de cantar. Obviamente, nenhum dos dois cumpriu, né? Então, o Kanye West lançou o Graduation e o Fifty Cent lançou o Kurtz. O Graduation vendeu 957 mil unidades, enquanto o Kurtz vendeu 691 mil unidades. Ou seja, o Fifty Cent perdeu, só que também não vendeu pouco, né? Só pra vocês terem uma ideia, essa foi a primeira vez que dois artistas venderam mais de 600 mil unidades na mesma semana desde 1991. E provavelmente também foi uma das últimas porque nessa época já era a reta final dos CDs, né? E foi nesse ano também que ele vendeu ali uma parte de uma empresa que ele tinha comprado, que era a Glaçu, pra rede de marcas que é a Coca-Cola, né? A empresa foi vendida por 4 bilhões de dólares e com isso, o Fifty Cent faturou ali 100 milhões de dólares. Em 2008, a gente vai falar sobre a briga dele com o filho que ele teve, o próprio Marquises que a gente falou agora há pouco. Tudo começou em 2008 quando o Fifty e a mãe do Marquises, que é a sua esposa, estavam brigando judicialmente por uma mansão. A mansão custava 4 milhões de dólares e ele fazia muita questão de manter ela, né? Então, no meio do processo, a mansão pegou fogo e ela acusou o Fifty Cent por isso. Então, por conta da acusação e do processo, ele cortou ali o contato com ela e também com o próprio filho. Desde então, ele critica o filho e recebe críticas de volta. O filho, inclusive, já fez até uma música atacando o pai, uma diz, né? E em 2018, o Fifty Cent deu uma entrevista falando que se um ônibus atropelasse o filho dele, ele ia ficar feliz. Então... Nossa, caramba! É tudo bem complicado. Inclusive, tem coisa mais complexa que isso, tá? Teve um cara que era um assessor de vários rappers, que um dia foi no evento, encontrou o filho do Fifty, tirou uma foto com o filho do Fifty fazendo isso aqui pra câmera. E aí, ele viu como uma provocação. Ele encontrou esse cara num evento e foi pra cima do cara e espancou ele e roubou a corrente do cara. Nossa! Então, tipo, ele bateu no cara e roubou o cara porque o cara postou uma foto com o filho dele. Então, imagina o que ele não pode fazer com o filho dele. Exatamente. De 2009, a gente vai falar da treta dele com o Ricky Ross. Em 2008, o Fifty Cent e o Ricky Ross se encontraram ali no Battle Wars Hip Hop, que é uma premiação, né? Naquela época, uma música chamada Mafia Music, onde ele fala de várias pessoas, inclusive do Fifty Cent. Ele falou o seguinte, eu vou ler pra vocês. Fazendo doce amor com todas as mulheres que você deseja. Eu amo pagar as contas delas. Mal posso esperar para pagar o aluguel para a mãe do filho do Kurt Jackson. Eu não estou pedindo um centavo. Fazendo uma piada com o nome dele, né? Se queimou a casa, tem que comprar outra. Estão te falando, inclusive, da mansão da mulher dele que pegou fogo. Obviamente, isso teve resposta e na época o Fifty Cent não sei como conseguiu fotos da época que o Ricky Ross era um guarda penitenciário e o Ricky Ross era um cara que vendia uma imagem totalmente atrelada a um outro lado, né? Criticando a polícia e coisas do tipo. Então, pra ele, pegou muito mal e o Fifty Cent, querendo que todo mundo acessasse mesmo, criou um site onde você podia acessar o site para ver fotos do Ricky Ross vestido de policial. E é tudo real, tá? O Ricky Ross depois confessou que realmente ele trabalhou como guarda penitenciário antes de ficar famoso. Em 2010, ele perdeu 25 kills. Inclusive, muita gente pensou que ele estava morrendo nessa época aqui. Por quê? Porque ele apareceu muito magro porque ele ia interpretar um jogador de futebol com câncer no filme Things Fall Apart. Mano, pior que quando eu vi essa foto eu até pensei que ele estava pra morrer, mano. Eu também achei, cara. Na real, eu achei que não era ele. Eu achei que era um cara que lembra o Fifty Cent que pegaram pra poder fazer um clickbait. Porque nessa época ainda dava pra fazer isso. A mídia fazia isso aqui, tá? Em 2011, ele começou um projeto que a intenção era ajudar até um bilhão de pessoas que passavam fome no continente africano. Ele se juntou uma empresa chamada Pure Growth Partners, que é uma marca de comidas mais fitness e com isso ele apresentou uma bebida energética chamada Street King. Então, parte do dinheiro ali que era conseguido com esse energético era doado pra um projeto que ajudava pessoas que estavam passando fome lá no continente africano. Em 2012, Chris Light, que era um grande agente do rap, que tinha ali o Fifty Cent, tinha a Missyelo, tinha vários rappers, tinha também a Mariah Carey, né? Tinha vários artistas relevantes na mão dele. Acabou falecendo de uma maneira triste, né? Pelo que tudo indica, ele mesmo tirou a própria vida. E ele era um grande amigo do Fifty Cent e também era amigo do Fat Joy. O Fat Joy era amigo do Ricky Ross e o Ricky Ross era inimigo mortal do Fifty Cent. Então, eles também se odiavam e fizeram até ataques um pro outro, inclusive em música. Mas na época, pra poder homenagear um amigo em comum, os dois se uniram e cantaram uma música juntos e de lá pra cá, inclusive, fizeram as pazes. Em 2013, provando que ele ainda é o Fifty Cent, né? Ele foi pra cima de um cara que é amigo do Rick Ross. Ou seja, fez as pazes ali com o Fat Joy, mas isso não inclui todo mundo, né? Então, olha que doideira. Em 2012 ainda, teve o Battle Awards, de novo, esse mesmo evento, né? De rap, onde todo mundo se encontra. E lá, o Fifty Cent encontrou o Gunplay, que é um artista do Rick Ross. Quando eles se encontraram, rolou uma briga, em que, inclusive, a segurança do evento teve que ser chamada e os caras utilizaram spray de pimenta pra separar a briga. Então, imagina, saiu o Fifty Cent pra um lado com o linchado e o Gunplay pro outro. Dois rappers, que estavam ali pra se apresentar, inclusive. E durante essa briga, o Gunplay perdeu ali a sua corrente. E, em seguida, o Fifty Cent apareceu. Ó, a gente tá fazendo isso aqui nessa época. do que é viral ou não. Por isso que ele se manteve tanto tempo relevante e, até hoje, todo mundo sabe quem é ele. Isso ele tem realmente de muito talentoso, tá ligado? Que é o marketing. Então, em seguida, ele gravou um vídeo jogando boliche com a corrente do cara. Tá ligado? Apareceu com a corrente do cara. Só pra intimidar, né? Pra intimidar. Ele viu que deu certo e falou, pô, vou aproveitar de novo disso aqui. Então, em 2013, ele lançou uma música chamada Major Distribution, onde ele fez um feat com o Snoop Dogg e, no clipe dessa música, ele aparece com a corrente do cara que ele tomou. Cara, em 2014, tem uma das melhores brigas dele. Ele era amigo do Floyd Mayweather. Inclusive, tinha uma empresa no ramo do box, né? Junto com o Floyd Mayweather. Só que eles se separaram. Acabou essa sociedade entre os dois, né? E aí, em 2014, alguém perguntou pro Floyd o que ele achava do 50 Cent. E o Floyd falou que ele era irrelevante. Nossa. Também é cutucar a onça com vara curta, né? O 50 Cent apareceu logo depois oferecendo 750 mil dólares pra que o Floyd Mayweather lesse uma única página de um livro do Harry Potter em público pra que as pessoas vissem a leitura dele. Nossa. Meu Deus. Chamou o cara de, né? Pô, ele é muito bom, velho. Não letrado, só pra ser uma palavra legal. E aí, o Floyd respondeu de uma forma também muito boa. Foi uma das melhores respostas que o 50 Cent já recebeu, né? Ele postou uma foto no Instagram de um cheque de 72 milhões de dólares que ele tinha recebido por uma luta. E ele falou o seguinte, leia esses 72 milhões. Nossa. Então... Meu Deus. Aqui é briga de gente grande mesmo, né? Em 2015, ele pede uma proteção ali pro Estado contra a falência dele, cara. Ele falou que tinha uma dívida de 32 milhões e 509 mil dólares. Mesmo com todo o faturamento que a gente veio narrando aqui durante essa história. Na época, inclusive, 32 empresas que ele tinha participação foram listadas no meio do processo. Inclusive, a falência dele veio logo depois que ele teve que pagar 5 milhões de dólares à ex-namorada do Ricky Ross por ter invadido a casa dela e ter conseguido uma fita íntima dela onde ela estaria transando com outro homem. Nossa. Tudo pra poder vazar e prejudicar, obviamente, o Ricky Ross. Então, ele teve que pagar 5 milhões de dólares pra ela. Inclusive, teve uma outra garota que também vazou uma fita íntima e teve que pagar 17 milhões de dólares. Meu Deus. Então, só em processo, cara, ele perdeu muita grana. Ah, então esses 32 milhões de dívidas é junto com isso aí. É, tipo, ele fez muita grana, mas perdeu quase tudo, né? Então, em 2016, olha que doideira, né? Em 2015, ele falha, ele pede essa ajuda pra não ter que falir diretamente e em 2016, ele faz um parcelamento de uma dívida de 23 milhões de dólares. Ou seja, já tinha diminuído uma boa parte, certo? E ele ia ter que pagar em 5 anos pra vários tipos de pessoas que ele tava devendo. Só que, ele pagou isso nos primeiros meses de 2016, mostrando que, obviamente, o cara era uma máquina de fazer dinheiro. Nessa época, também, ele conseguiu vender uma mansão dele em Farmington em Connecticut por 8 milhões de dólares. Só que, parece que é bastante, mas não é, porque ele pagou muito mais que isso e demorou muitos anos pra conseguir fazer essa venda. Em 2017, ele lança o primeiro álbum dele de Great Hirst, que seria, mais ou menos, os maiores sucessos da vida dele, né? Uma coletânea. Em 2018, ele tá participando de um clipe com o Tekashi 6ix9ine no Brooklyn, quando uma pessoa passa em frente à gravação e dispara 11 vezes. Tudo isso aconteceu por volta das 9 horas da noite. Uma pessoa, então, ligou pra polícia que foi até o local e achou 11 cápsulas de bala. E, até hoje, não foi explicado quem fez isso ou por que teria feito. O mais doido e o 5ix9ine como já era envolvido em polêmica e se juntou com o 6ix9ine, aí a galera sempre fica naquelas teorias, né? Que se era ou pra matar o 5ix9ine ou pra matar o 6ix9ine, né? E ainda tinha uma pira, porque o 6ix9ine tava brigado com outro rapper, certo? Que era o Casanova. E esses dois rappers tavam lá juntos. Que já eram uma música de reconciliação de paz pelo rap, entendeu? E aí, alguém fez um ataque contra um deles. A gente não sabe qual porque todos eles ali tinham inimigos pela região. Em 2019, o 5ix9ineine apareceu dando uma entrevista contando uma história de quando ele comprou 200 ingressos que eram da parte da frente de um show de um dos maiores inimigos dele. Por que que ele fez isso? Basicamente, ele queria deixar o show vazio. Ou pelo menos a parte da frente vazio. Esse show era do Ja Rule. Na época, ele falou que comprou porque os preços eram tão baixos que qualquer um poderia ter feito o mesmo que ele. Em 2020, ele participa diretamente do álbum do Pop Smoke. Isso foi muito importante porque o Pop Smoke via ele como uma das principais referências, né? E, obviamente, você vê o Pop Smoke, você vê, tipo, realmente, a forma como ele trabalhava a voz, que ele modulava o tom dele, que o tom dele era bem grave, né? Sim. Tudo isso dá pra realmente enxergar um pouco de Fifth Sense ali. Então, foi algo bem marcante pro álbum do Pop Smoke que acabou tendo o álbum lançado só depois que ele já tinha falecido, né? O álbum foi lançado em julho de 2020 e, nessa época, o Pop Smoke já não estava mais aqui. Em 2021, ele foca totalmente na produção de séries e a gente tá falando de realmente muitas séries e só pra vocês terem uma ideia, nos primeiros seis meses de 2021, ele lançou três séries diferentes, cara. Em 2022, a grande notícia envolvendo o Fifth Sense foi a participação dele no Super Bowl, que é o maior evento disponível que tem lá nos Estados Unidos. O show que era previsto era de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Married Blade e Candy Clamard. Já era uma galera, né? Imagina, mano. Uma galera bem boa. E, do nada, apareceu o Fifth Sense que fez todo mundo ir à loucura. O Fifth Sense junto do Anderson .Paak, né? Então, tava a nata por ali, né? Mano, agora tu imagina... Tu ir num show desse, né? Não, eu vou dar um exemplo aqui, tá, galera? Eu não torço pra nenhum time. Mas imagina tu ir no Maracanã lá, ver, tipo, sei lá, Flamengo e outro time, pra cantar e tu tá indo pra ver um jogo, tá ligado? É, ainda tem um jogo, né? Ainda tem um jogo. Esse é só um detalhe no meio do agulha. É, é muito doido, mano. Inclusive, muita gente considera esse o maior show de todos os tempos do Super Bowl, né? Então, realmente é marcante. E em 2023, a gente vai falar sobre a briga dele com a Stars. A Stars é uma produtora, assim como várias outras séries, né? E ela é responsável pela produção de uma das principais séries hoje do Fifth Sense. O Fifth Sense hoje tem 25 séries em produção, tá? Nossa! Em produção? Em produção. Meu Deus. Esse aqui é um número que é bizarro, cara. É, tipo assim, quase impossível de lidar. Mas, ao mesmo tempo, ele tá conseguindo fazer. Tem muita coisa saindo dele o tempo todo. Ele tá se tornando, literalmente, um dos maiores produtores que a gente tem hoje. Tanto é que ele tinha uma série negociada com a Stars onde ele ia receber 150 milhões de dólares pra fazer ali uma temporada da série. E ele abriu mão disso tudo pra poder ir pra um outro local porque ele não tava batendo ideia com os caras. Então, pare pra pensar. O cara, em 2015, abriu falência. Em 2023, ele tá rasgando o contato de 150 milhões de dólares porque ele não gostou do que os caras queriam pregar pra ele ali. Não, detalhe, né? Ele tava devendo 32 e agora ele tá recusando 150. Que é cinco vezes mais. Oxe, mano. Como é que pode, tá ligado? Pô, o cara é muito grande, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou o tema. Se você curtiu o formato, você vai curtir também o vídeo que a gente fez sobre o Tua Scott. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. É isso. Valeu, é nóis. Tchau. 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 Tchau, tchau.